E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com a gameplay de Momodora Moonlit Farewell ou Momodora 5. Troidvania é sensacional para PC e provavelmente mais para frente multiplataformas. Vamos jogar? Hoje é uma área bastante difícil e o Pernilongo está aqui comigo. No último vídeo a gente encontrou o caminho aqui para a Vila das Fadas. E ganhamos mais uma habilidade. Além do pulo duplo, agora a gente tem uma capacidade de grudar nas paredes. Pelo que eu entendi, a gente também tem um pulo que gruda na parede. Então te dá uma mobilidade fantástica. E hoje o que a gente vai fazer? Olha, vai para lugares onde é necessário isso aqui. E um desses lugares, acho que é aqui na fonte férica, acho que é bem aqui. Bem aqui. Temos aqui. Era só uma fadinha aqui. Sabe que eu não sei qual que é o impacto liberar as fadinhas? Eu sei que a gente, na nossa gameplay original, a gente liberou todas as fadinhas. O plano então é o seguinte, a gente vai fazer duas coisas, duas coisas. A gente primeiro vai nessa parte. Ou é nessa parte? Acho que é nessa parte aqui de baixo. Mas vamos descendo e explorando, mas o objetivo é aqui. E depois a gente vai lá na cidade. E eu vou entrar aqui também. Combinado? É isso, o vídeo de hoje. Tem que acompanhar, porque nem nós sabemos direito o que será feito. Muito bem, a gente está quase chegando lá. É muito importante. Salvando, porque eu sei ver ele... Caso aconteça, assim, algum desastre, algo que não estava previsto. Você não precisa fazer todo o caminho de novo, né? Estava chegando próximo daí, onde tinha que chegar. Aqui era impossível subir antes, com um por duplo? Não, a gente só não veio pra cá por algum motivo. Encontrarmos mais uma fruta de HP, né? Era perfeitamente possível encontrar antes. Agora, grudando na parede, dá pra fazer isso aqui, ó. Acertar coisas que não eram possíveis de acertar antes. Olha lá o sininho. Estamos quase onde tem que ir, né? Já aqui na parte de baixo. Esse jogo está muito bonitinho. Complica, minha vida, não. O que é isso, gente? Quantos inimigos? Aqui não era possível com pulo duplo. Mas agora, ó. Agora é. E vamos lá. Vamos explorar essa parte que é importante. Cristais lunares foram adicionados como nutrientes. Minutos restantes até a planta crescer. Tá. Tem dessas. Tem dessas. Você deposita os cristais lunares e... E nasce uma planta depois. Qualquer uma delas de HP, de magia. Que não é tão importante. Bastante borboletinhas. Vamos seguir aqui... Esse caminho. Tanto de HP que esse bicho come. Não é pouco, não. Ah. Só que interessante. É uma área de desafios. É bem... Bem complicadinho isso aqui. A gente está abusando aí. Nossa habilidade. Você solta tipo uma sombra do dano. Esse é muito útil para evitar... Enemigos, né. A primeira... Primeira parte a gente já passou. É igual uma torre, né. Pode ver. A gente vai descer até... Nossa. Vai descer pra caramba. Aqui tem um pouco de história. A respeito das irmãs. Moumoidora. Agora é uma tristeza. Movimentação fica muito lenta dentro dessas áreas. Eu não sei o que fazer. Não tem muito... O que fazer. Se não chegar mais perto possível e derrotar os inimigos. Por que eu entendi os inimigos vão por andar. Eles vão mudando. De acordo com as áreas. Essa aqui já é a segunda área. Aqui tem uma flor. Dá mais força. De 13 para 15. Não é bom, hein. Não é bom. A gente ainda está bastante fraquinho. Enfrentando menininhas de slime. A estrela do mar também é brava, hein. Uma cobra e um caranguejo. Então agora fica mais fácil, né? Toma. Agora a gente não recuperou nada da magia, né? Que a gente tem. Tem mais uma pedra que conta um pouquinho da história de Moumoidora. Esses inimigos aqui são de uma área que a gente ainda não atravessou. Vamos lá. Fomos na ignorância mesmo, deu tudo certo Oh, que tristeza, tenho que fazer tudo de novo agora Nossa, tomamos hein, não vai ter como não, viu Melhor a gente voltar aqui outro dia Oh, ir atrás dessas interrogações, né, para ficar um pouco mais forte É uma outra opção, né Olha só Salvar aqui e conversar com essa menina Beleza, vamos comer junto com ela Esse aqui é um dos quatro momentos de aproximação com essa personagem Concluindo as quatro, você tem acesso total aos cinetes que ela produz Tá vendo? O vínculo se aprofundou Olha que beleza Em um único lugar Nós temos uma frutinha e uma fadinha Olha só A afinidade com a magia aumentou Aqui é late game, tá E quando estiver acabando o jogo faz essa parte Olha Mais dano De 15 para 17 Melhorou bastante a nossa personagem com essa curta exploração Então a gente subiu nosso HP A gente subiu nosso HP Nossa magia subiu mais 20 Nossa O dash também aumentou bastante A força aumentou de 13 para 17 Vamos para essa caverna aqui Logo de cara A gente já aumenta a nossa força De 17 para 19 De 17 para 19 Aqui tem uns lagartinhos Bichos são brutos Bichos são brutos Não é porque tem algo Só dinheiro Eu queria força Eu queria ficar fortão Deixar a momodoura gigante A momo né A gente joga com a momo Acredito que a gente está indo bem né Agora que largamos a mão Tentar atravessar aquela torre Olha o dano que dá 400 de dano Como é uma área de inimigos Os inimigos são um pouco mais pesados Do que o normal né Aqui tem uma descida A gente já vai descer Mas antes Olha só Quanto negócio de dinheiro Vamos descer ali Sensacional Ela corre de olhos fechados Tivemos uma companheira Porque eu não ativei nenhuma companheira né Vamos ativar aqui uma companheira Nós temos exploradores E curandeira Curandeira é legal É a carro A carro ela é do Minoria Do jogo Minoria Que é um prequel De momodoura Ali tem um negócio que a gente quer A nossa jornada toda Para voltar naquela torre Apenas para isso aqui Ficar fortão Aqui está fechado Mais um liro de cristal É o terceiro ou quarto liro de cristal O nosso dano chega a 21 eu acho Isso Maravilhoso Acho que pronto né Tirando isso aqui Infelizmente a gente não consegue Pegar por enquanto aquilo ali Precisa de um outro poder Vai pegar bem mais para frente Aqui não tem mais nada Obtivemos poeira Em luarada de ouro Beleza Acabou Ali tem uma interrogação E eu vou ver o que é Eu estou achando que é para plantar Quase certeza que é isso A gente planta e daqui Dez minutos volta Vamos dar uma olhadinha Falta aqui Já tem mais todas essas interrogações Para baixo né A gente definitivamente está mais forte Poderia tentar passar agora Daquele andar Aqui deveria ter uma aranha Mas eu não sei o que eu tenho que fazer Para essa aranha aparecer Apareceu Eu não sei o que precisa ter Uma aranha muito grande É muito grande mesmo É muito grande mesmo aranha Não está sendo um desafio muito grande não Viu essa aranha Só o tamanho dela Ela está chorando Pronto Derrotamos a aranha muito grande De item diferente Que a gente pegou Só negócio de ouro Naquele tempo Tivemos Pingente ensanguentado O que isso faz? A gente pegou as quests também Nas fadas Deve ser isso Deve ser isso Depois é só voltar lá Nas fadas E dar o pingente Nossa O negócio está bem aqui Do lado do sino Eu não vi Bem O nosso dano Foi de 13 para 27 Então a gente aumentou Consideravelmente Nossa pancada O que a gente fez Até voltar para cá É Pegamos as quests Lá na vila das fadas Voltamos para a vila Inicial Nossa E exploramos o tempo Lá Era impossível acessar Precisava ter o pulo duplo E agarrar na parede também Nossa vida subiu Nossa magia subiu Nossa estamina subiu Vamos ver se é possível Agora Passar Do Sétimo andar De volta ao sétimo andar Do desacerto São muito mais fortes Eu acho que vai dar bom Agora A gente também está com Um negócio que não nos permite Status negativos Derrotando os pernilongos Igual a gente fez No começo do gameplay A gente está tão forte Que consegue stunar eles Opa Deu certo Os mais difíceis A gente derrotou Não vamos ser muito gananciosos Nunca fomos tão longe Tem mais Tem um morceguinho ali É para valer Pontos de magia restaurada Olha que conseguimos Passar Que triste Que difícil Tem um save aqui Ainda bem Mais HP Não Foi 900 Nono andar Pesquisa de um fantasma E de novo Tá Isso não está Com uma cara boa Os ataques Lembram Alguma coisa Que eu já vi Em algum jogo Da Momodora Nossa Cara Isso tem uma cara De que explodiu Morreu Resetou Os ataques Tá saindo Uma nuvenzinha Da cabeça dele Vamos restaurar Ah Ele reseta E já comba Nossa É o bichão mesmo Vamos evitar A gente está indo Tão bem Ah Finalmente Lâmina Fantasma Ao causar danos Inimigos Por ataque Corpo a corpo Às vezes aparece Uma lâmina Mágica Olha só Que bom E não tem fim Não tem fim O que temos aqui Poeira Engluarada Da prata A gente conseguiu As duas poeiras Das quests Acabou Acabou Dez andares De alegria Agora a gente vai voltar Para a vila das fadas Para encerrar o vídeo Muito bem Voltamos Às vila das fadas A gente fez Essas duas quests Aqui Fios de cabelo Resoluzente Agora você pode Explorar áreas escuras Mais facilmente Essa aqui Era a quest Da chefe aranha Agora Essa aqui Foi a do tempo E da torre Estou de volta Mertil Está vendo O pingente Ensanguentado Tivemos Ícone Da fada Bom É isso Na verdade O negócio Ensanguentado Foi outra coisa Mas a gente Já adiantou O negócio Da torre A torre Era para ser Feita depois Aquelas duas partes Era a Lady Game Acabei fazendo Hoje Eita Bom Fica assim Pessoal Gostando Deve ficar Uma bagunça Esse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva No canal Dona de nossos vídeos A gente joga Jogosinho de Metroidvania Reuminações Momodoro É os 3 em 1 Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade